E a voz falou lá no fundo do mar E a voz chamou lá bem longe daqui E de coro só para acompanhar Essa voz que grita é aí que eu quero estar Eu encontrarei, eu irei mais longe Ao partir sei bem que vou caminhar Sem olhar para trás, sem parar para já Há no céu mais um lugar, no céu será Há no céu mais um lugar Há no céu, há algo que sua mãe e eu Quer dizer, eu quero dizer É o símbolo dos carros. O amor maior, eu irei mais longe, é saber lutar, para avançar, sem olhar para trás, sem parar para achar. Há no céu mais um lugar, no céu serei maior. E eu partirei, eu irei mais longe, eu vencerei. Forte e para adorar, eu agradarei. Eu irei mais longe, há no céu mais um lugar onde eu irei brilhar.